O fato aconteceu por volta de 5 horas da tarde deste domingo. Após sofrer um ferimento no pé depois de uma queda ocorrida em um balneário, o vereador Gladiston Costa e Silva, de 44 anos, mais conhecido como repórter polícia, foi encaminhado para a UPA, unidade de pronto atendimento. Eu não sei, eu não acordo com o balneário, eu estou sendo preso por detender o povo com atendimento, sem educação, sem médico, sem medicamento, aqui ó, aqui ó. O boletim de ocorrência relata que o parlamentar não se conteve com a demora no atendimento e agrediu funcionários com palavras de baixo calão. Uma viatura da guarda municipal foi acionada, mas o vereador também agrediu com palavras grosseiras um dos guardas, de nome Alberto de Souza Costa. Este não quis gravar entrevista. Após desacato e palavras de ofensas proferidas a um funcionário da unidade de saúde, a um guarda municipal, o vereador foi preso em flagrante e trazido aqui para a delegacia do primeiro distrito policial. Ele apresentava fortes indícios de embriaguez. Sinais bastante visíveis, o hálito etílico, o tom de voz usado, típicos realmente de sintomas de embriaguez. Na delegacia, movimento de guardas municipais e da polícia militar, assim como de assessores, secretários e de outras pessoas ligadas à prefeitura de Caxias. Nossa equipe não teve acesso à sala onde o político estava. Delegado de plantão explica sobre a prisão do vereador. Nesse caso, a lei prevê como elaboração de um texto circunstanciado de ocorrência, é o que foi elaborado aqui na delegacia. Ele assinou o termo de compromisso de comparecimento na justiça e foi liberado. Não é a primeira vez que o vereador, aliado do prefeito de Caxias, se envolve em confusão e vai parar na delegacia. Mesmo que judicialmente não se concretize uma sentença por um crime de desacato, mas não deixa o funcionário público de ter o direito de processá-lo pelas injúrias que foram enrogadas contra si. Eu não sei, eu não acordo, eu estou sendo preso por detender o povo, com atendimento, sem educação, sem médico, sem medicamento, porque eu, porque eu.